Quanto que tá saindo um Silent Hill do Playstation 2, lacrado, certificado pela UATA? 9.2, mano. Aqui é 3 e 15 da manhã. 3 e 15 da manhã. Colocou aqui, não vendeu nada ainda. Aqui é a banquinha do Silent Hill, pai. Pra certificar, tem que pagar. Se eu não me engano, são 400 dólares. 400 dólares pra certificar um rolê. Mas você lembra que eu filmei a última vez, você queria empurrar um cartucho mó velho, né? Pai, olha lá o borracha lá, botando a vida dele em perigo, mano. Se eu juntar todos esses, dá o preço daquele? Não. Não dá o preço daquele? Tá funcionando. Funciona, mas tem que arrumar. Banquinha de pastel do Márcio, melhor pastel aí de Guarulhos aí, ó. É, borracha, você tá emocionado pra saber quanto que custa essa daqui, né? Fala a verdade. Olha aí, borracha, estamos aqui, ó, na rodovia aqui. Pauta Torano. Emoções fortes podemos sentir e acabamos de chegar aqui, ó, na cidade de Guarulhos, pai. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, pai. Confia! Olha aí, rapaziada, chegamos na banquinha do Alemão aqui. É... E aí... Já foi um pouco esvaziada. Já foi melhor essa banca já, né, Alemão? Não, já esvaziaram. Já esvaziaram ela. Já esvaziaram. Eu lembro que você tava meio triste da vida, você falou, vendeu tudo sem conta, né? É, tudo sem conta. É, tudo sem conta. Teve um dia que você vendeu quase sem conta. É, foi em janeiro. Ó, você sabe, não sei se você sabe, não tô dizendo que esse é o caso. Teve uma época que eu comprei uns memory card na Feira do Rolo e eles vêm vazios, mano. Sabia dessa? Deixa eu ver. Não, esse tem... Esse tem mesmo, esse tem chip. Tem chip, tem manual, velho. Tem até manual? É nada, velho. Tem manual, tem o adesivinho pra você colar, pra você saber... Ah, cara, e onde você tá vendo o manual aqui, Alemão? Mostra pros meus inscritos aqui, mano. É que é assim, tem que ver se você gosta... Ó, se você for ver... Ah, tem um manualzinho branco aqui, ó. Tem manual e tem... É, cara, e só os idiota perguntam, mano. E é etiqueta, tá vendo? Etiqueta. Etiqueta e manual. Esse é original, não? É, mas ali eu tenho bastante. É original esse aqui, não, né? É nada, cara. É, cara. Viu aqui mesmo? Aqui, ó. Olha quantos eu tenho aqui. Caralho, você deu um golpe, você extorqueou alguém, foi? Eita, péssimo. Eu roubei na Pagé. Roubou na Pagé, esse aí? É, pô. Esse aí você roubou ou achou no lixo lá na Pagé? Eu comprei no cara... Pode falar alto. Ele fala baixo, gente. Comprei um lote... Comprei um lote do cara. O cara lá e o São José dos Campos. Olha, irmão, você que acordou cedo, chegou aqui 5 horas da manhã, montou sua banca... Ah, tá doido? Cheguei aqui às 3 e 15 da manhã. 3 e 15 da manhã, colocou aqui, não vendeu nada ainda. Quanto tá saindo aqui um desse aqui? Mano, hoje eu tô fazendo 40 conto. 40 conto só de raiva. 40 conto na unidade, mano. 40 reais, será que vale a pena, gente? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Qual que é a sua opinião? Pra lutar contra incensos do mal, muita gente tem que saber. Ajudar quem precisa de ajuda, a justiça em primeiro lugar. É, borracha. Você tá emocionado pra saber quanto que custa essa daqui, né? Fala a verdade. Só que, mano, aqui é a banquinha do Silent Hill, pai. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que delícia. Mano, vem comigo, mano. Ó, mano, cê é maluco, pai. Olha só, mano. Nós tem Silent Hill aqui. Outro Silent Hill, mas não para. Silent Hill 4, que tem a minhocona. Silent Hill 2. Aqui tem outro Silent Hill. Aqui mais um Silent Hill de PSP. Outro Silent Hill origem PSP. Silent Hill 3. Silent Hill Book of Memórias. Esse aqui também é, não? Esse aqui é internal deck. Esse aqui não é Silent Hill, não. Caramba, mano. Esse aqui é muito mais barato que aqueles. Ah, sim. Se eu juntar todos esses, dá o preço daquele? Não. Não dá o preço daquele? É nada, caramba. Não dá. Mas... Esse aqui é lacradinho também, ó. Esse tá lacradinho também. Aquele lá, o pessoal vai saber o preço no final do vídeo, mas... Esse tá lacrado, tá sem preço. Quanto sai essa oportunidade aqui? Lacrado. 200. 200. 200. Se esse tá lacrado, é 200. Os outros, cada um é de um videogame. E se juntar todos, não dá aquele preço? Não. Eita peste, mano. 600. Caramba, 600? Eita peste, mano. Mas o que tem de especial nele aqui? Vem com demônio também? Assombra a casa? Vai. Você põe no videogame, a casa fica amaldiçoada? Exato. 350. 350. Eita peste, mano. 220. 220. Esse é 600, você falou. Isso. Se juntar todos esses, não dá aquele ainda? Tá. Eita peste, mano. 700. 700 reais, gente. Banquinha do Silent Hill. 450. 450. Não tem nada de 20 conto, não? 320. Tem 320. 320? Caralho, mano. 600. Esse também é 600, o 3? É. Eita peste, mano. Caralho. 300. 300. Mais barato é esse de 220, aquele lá que você falou. Ninguém gosta. Caramba, mano. Por isso que eu jogo Mario e Sonic, mano. Dependendo do Mario e Sonic é caro. Dependendo do Mario e Sonic é caro. 600 reais, mano. Rapaz, quanto que deu aqui de valor? Vocês sabem, gente? Quem contou aí os valores? Põe os valores da soma de... Soma aí, galera. Soma aí quanto que deu todos os Silent Hills no comentário. E aí você fala o valor. Ó, mano. Esse eu vou mostrar. 600. 450, 450, 300, 320. Esse aqui, 700. 700? Eu entendi. 70, 700 esse aqui, mano. Eita peste, custava 40 euros, mano. Esse aqui, 600. Esse aqui, 350. E esse, 220. O mais barato é esse. O mais zoado do rolê é esse aqui. Não, e tem esse aqui também, né? Esse. Esse é quanto? 200 filas. 200. Gente, quanto que deu todos esses valores somados, mano? E se juntar todos esses valores, não chega nesse aqui que é o mais caro do rolê, pai. Esse aqui é o autentificado. Esse aqui é o zika do rolê, pai. Que demais! E outro, eu vou mostrar aqui, ó. Alemão ainda tá com Super Nintendo. Quanto sabe um baby desse seu? Cara, qualquer um dos dois, talvez uns 350. Uns 150? Sim. Um cartuchinho. Mas você lembra que eu filmei a última vez e você queria empurrar um cartuchinho mó velho, né? Não, porque o cartuchinho já era toque, mano. Tá louco? Cartuchinho dos 900 jogos, mano. Beleza. Mas é o quê? 250? Vai uma Mario Kart dessa aqui? Não, não vai a Mario Kart. Quanto que é só a Mario Kart? Vai a Mario Agassi. Nossa, Mario Agassi. Meu Deus. Mario Agassi. Confia esse aqui, mano. Esse é estado de nervo, esse jogo. É um Mario Invaders. Nossa, velho. Um pior que o outro, mano. Pode ser um... Pode ser um Mario Kart sua? 150. 150? Não dá pra fazer 200 junto com o Super? Dá. Dá, né? Tem duas parcelas. Tem duas parcelas de 200, né? Tem duas parcelas de 100. Sai quanto? Mano, agora os japoneses, 40 contas, qualquer um. 40 contas só de raios. Qualquer um. Final Fantasy, salvando. Ok, né? Sem bateria, a porra toda. Então tá aí, gente. Vamos ver aqui, ó. Calma. Tá funcionando. Funciona, mas tem que arrumar. Não necessariamente. Ele funciona, só que ele não tá bem estado. Tá, né? Tá funcionando. Não, inclusive, eu filmei um outro aqui numa banca. Ô, rapaz, tem um fio aqui, ó. Pega esse controle amarelo aí, ó. Esse aí, ó. Esse aqui, ó. Mano, ó. Esse aqui não balança, não, mano. Isso, inclusive, dá pra jogar até com plastiquinho nesse aqui. E também tá com plástico. Tem que tirar o plástico pra conferir aí. Não, mas o vendedor falou que é pra jogar com plástico assim mesmo. Não precisa nem tirar. Ah, mas se eu colocar um plástico aqui também vai ficar feio. Quanto sai esse aqui, alemão? 60 contas. 60 contas só de raiva. Ó, gente, ó. Confio, ó. 60 contas. Vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário a sua opinião. E aí, rapaziada, nós estamos aqui na Feira do Rolo, botando a vida em perigo. Mais um final de semana aí, ó. Acordamos cedo nas oportunidades. E outras oportunidades. Não tá voando hoje, não. Não encontramos nenhum avião na Feira do Rolo até agora, né? Talvez no meio da edição do vídeo você deva encontrar algum avião, né? Mas a gente tá passando aqui, ó. Em frente o quê? A banquinha de pastel do Márcio. Salve, Márcio! Márcio tá emocionado ali, ó. Melhor pastel aí, ó. De Guarulhos aí, ó. E vamos que vamos aí. Mostrando a feira aqui, ó. A parte de ferramenta aqui. A galera acompanhando aqui, ó. Legal, ó. Ferro de solda aqui. Qual é o ferro de solda desse aqui? Dá 20 reais um molho de ferro de solda aí, ó. Pra soldar aí. Emoções fortes, podemos sentir, ó. Ó, um banquinho aqui, uma tendinha aqui, diferenciado no rolê. Ah, cara, é disso que eu tô falando, ó. E a gente, vamos que vamos aí nas oportunidades aí, ó. Olha só quem que a gente encontrou. Ô, Borracha! Se inscreva no nosso canal, pai. Olha lá o Borracha lá, botando a vida dele em perigo, mano. Ah, cara, o Borracha tava sumido, ó. Faz tempo que a gente não vê o Borracha, ó. Ele tá emocionado, ó. E hoje ele tá sozinho, ele não tá com a família dele, não, ó. Tá aí, emoções fortes, podemos sentir, ó. Rapaziada, achamos aqui o CD de Playstation 2 mais caro e mais raro da Feira do Rolo. E esse daqui é uma edição especial, selado, autentificado pela... Wata, é isso mesmo? Eita, péssima! Primeiro, Silent Hill. Esse aqui é um jogo que teve uma tiragem baixa, é isso? Sim. Né? Esse aqui, mano, eu vou falar o preço desse aqui, vocês vão se surpreender, mano. É sim ou com certeza, certamente, no comentário. Ele vem aqui, ó, nesse acrílico, ele tá certificado, tá? Lembrando que os jogos que são certificados, eles são os mais caros no rolê. E os mais bem conservados, tá? Vem marcado aqui, ó, 9, selado, B+. Aí, esse jogo era um port do Nintendo Wii de 2009, desenvolvido pela Climax Studios, né? E outras produtoras, tá? A gente vai colocar devagarzinho pra não queimar o rolê, pra não zoar o rolê aqui. E agora, mano, cê é doido. Quanto cê acha que tá custando a oportunidade dessa aqui? Ô, tio? Tio é foda, hein? Tio é foda, né? Quanto que tá saindo um Silent Hill do PlayStation 2, lacrado, certificado pela UATA? 9.2, mano. Pode falar ou...? Pode falar, mano, vai. Tem certeza? Tem certeza. Não, pô, antes o cara vai me bater, depois vai me linchar. Quanto sai essa oportunidade, mano? Porque é 5 mil reais, leva. 5 mil reais? Exato. Eita peste, mano! Cê é maluco, borracha! Tô tirado a minha estante aí, 5 mil reais, mano. Lembrando que esse jogo, Luzi, Luzi, você encontra ele na faixa de mil, mil e quinhentos. Só que esse, com a carcaça zoada. E esse é lá... Não, não, isso aí não. Ah, não, é outro rolê que tá falando, né? É outro rolê, é outra coisa, né? Ah, tá, eles tão negociando ali uns Superboy ali, ó. Caramba, rapaz, 5 mil reais, mano. Cê tem coragem? Ô, uma das curiosidades que eu sempre tive, era de saber se esse negócio aqui sai, mano. Não dá pra tirar ele? Eu não tentei, não, viu? Não tentei, não. Não, mas segura aí. Porque tem que pagar também pra fazer isso, né? Segura aí, se o cara quiser pagar... Se o cara quiser pagar... 5 mil, aí é uma... Não, eu falo assim, pra certificar tem que pagar. Se eu não me engano, são 400 dólares. 400 dólares pra certificar um rolê. Então, cê vai pagar 400 dólares, 2 mil reais, pra certificar que ele vale 5 mil agora. Exatamente. É vantagem? Cara, não é vantagem, mas é visto agora como obra de arte, né? Ah, sim. Dá mais um jogo. Dá mais um jogo, né? É, assim. Gente, por que que... O outro patamar, né? Ele tá 9.2, por que que ele não tá 10? É muito difícil encontrar um jogo que alcance o 10. Porque o 10 é a nível, saiu da esteira agora e ninguém pôs a mão. É a perfeição. É a perfeição. Esse aqui, ó, lá no cantinho, cê vê que tá descascadinho, né? Lá no outro cantinho também tem um descascadinho do lacre, mas ele ainda é lacrado. Então, esse aqui é uma cópia que tá muito bem conservada e certificada pela UATA, né? Então, tá aí, ó. E aí, quanto cê acha que vale esse jogo? Cê acha que vale 5 mil reais? Põe no comentário e pesquisa aí. Vê quanto que tá valendo esse aí antes de você fazer seu comentário, mano. Que demais! E se você curtiu esse jogo certificado, certifique esse canal agora mesmo, se tornando um membro ou então ajudando com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, que isso ajuda demais. Gostou do vídeo? Digita a palavra 5K, que eu vou deixar um like com o coraçãozinho e vou saber que você assistiu tudo. Muito obrigado e que Deus te saúde a todos! Tchau, tchau!